Homem de verdade é quem sabe chorar Numa só canção a sua dor de amor Homem de coragem é quem sabe ver E só tem o amor para se defender Cago Livre quem não quer se libertar E quem pode amar e não sabe lutar Só é mesmo livre quem não quer se libertar Um amor tão triste pois sabe esperar Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Cago E quem pode amar e não sabe lutar Livre quem não quer se libertar E quem pode amar e não sabe lutar Só é mesmo livre quem não quer se libertar Um amor tão triste pois sabe esperar Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Cago E quem pode amar e não sabe lutar Livre quem não quer se libertar E quem pode amar e não sabe lutar Só é mesmo livre quem não quer se libertar Do amor tão triste, pois sabe esperar Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu E quem pode amar e não sabe lutar Livre quem não quer se libertar E quem pode amar e não sabe lutar Só é mesmo livre quem não quer se libertar Do amor tão triste, pois sabe esperar Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu E quem pode amar e não sabe lutar Livre quem não quer se libertar E quem pode amar e não sabe lutar Só é mesmo livre quem não quer se libertar Um amor tão triste pois sabe esperar Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu E quem pode amar e não sabe lutar Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu Só não cai ao chão quem sabe olhar pro céu E quem pode amar e não sabe lutar